Tenta a inversão de jogo Olha o Atlético tentando escapar pela ponta direita Repetiram em agradecimento E se deram bem de novo Sabe aquele cara que na semana passada Rolou na direita com o Sávio Levou pro pé canhoto No cruzamento, pro Keno Matou no... O Igor Rabelo aparece pro corte Sobra do Iago Felipe, desarmado pelo Sávio E acelera o garoto Tentou o drible e fa... De construção No primeiro tempo, 2x0 E depois, só cozinhou o galo No caso, a linguiça, né? Aí o Sávio faz... Quero que ele se adiante A linha bem alta E aí o Sávio de novo Outra vez carregou a bola Pedalou, entrou na linha Levou pro pé canhoto Pesanha Pesanha deca para Moreira Aí está Moreira Moreira para De Paula João Henrique pro Atlético Tenta ligar o contra-ataque Sávio pela ponta direita Falta nele Pega arriba La pelota na mitad de la cancha Recupera Brasil Atención Aqui Al delantero de Paula Não podia Aqui recupera Brasil Aqui se viene Moreira Atención Essa por cima Tira o Natan Sávio Já enganou ali o Caju Que tava na marcação Aí do Sávio Atención Aqui atacaram assim La pelota larga Arriba Ota vez se queda Agora Brasil Atención Atención El pase Fernanda Esmero abriendo la cancha Para que corra Moreira Atención 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 Última linha Va a vender El centro Ooooooooh Va a vender el centro Penal de arriba Atención Y pide penal Atención Pide penal Aqui Moreira Abre para Tobias da Silva Aqui está Tobias Ahí va Tobias Pegadito en raya Última linha Va a vender Tobias Va a vender el centro De Tobias Atención Silva Aqui va Vinicius Dejando para su compañero Sabio Aqui va Sabio Se va Sabio 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 Última linha Resbala Sabio Vinicius da Silva Dejó para su compañero Sabio Moreira Aqui viene Sabio Atención Insiste Sabio Seguidores A través de todas Las páginas Oficiales De la Colme Bolsa Americano Sub 15 Paraguay 2000 El pelotazo largo Al área Atención Va Brasil Aqui viene el remate Goool Goool